Sacando a Claudinha, com três pontos de vantagem para a equipe mineira. Na Yemi, na ponta, a Quadrusila toma um tocaço! Que tocaço, hein? Impressionante. A Drusila também arriscou, tentou ir para baixo. A Carol, quando cheia inteira, ela vem varrendo, ela entra muito bem. Na Yemi, na ponta, a Quadrusila! Na Yemi, na ponta, a Quadrusila toca! Caço!